O tema da Jovita Feitosa, eu cheguei a ele quando estudava Guerra do Paraguai. Eu encontrei, então, nessa época, um livrinho que falava nessa voluntária da pátria vinda do Piauí, que é uma cearense vinda do Piauí. E junto com outros exemplos de voluntários da pátria, como o Príncipe Obá e outras pessoas populares, isto me levou a examinar este momento do início da guerra. E me dei conta que foi realmente um movimento nacional, que eu considero talvez o primeiro a realmente indicar a criação ou o aparecimento de uma ideia de nós. Isto é, uma ideia de uma identidade, nós brasileiros. Antes havia disputa com os portugueses, mas os portugueses colonizaram o Brasil. Quer dizer, o primeiro inimigo externo que apareceu numa guerra foi realmente neste momento. Então, a ideia de nos defendermos contra um inimigo que era apresentado naturalmente como selvagem, como bárbaro, que era o Solano Lopes do Paraguai, criou este primeiro movimento no sentido de se firmar uma identidade brasileira. Além desta vontade de participar do esforço da guerra, o que foi absolutamente pioneiro no caso de Jovita, foi a vontade dela de ir para a guerra como combatente. O Exército admitia mulheres para servir no serviço de saúde, e várias foram para o Paraguai dessa maneira. Mas Jovita, quando interrogada, disse explicitamente eu quero ir para a guerra para matar Paraguaios. E por que matar Paraguaios? Por causa da violência que eles exerceram contra as mulheres brasileiras no Mato Grosso, que foi a época em que os Paraguaios invadiram o Mato Grosso. Isso realmente foi algo que me deixou perplexo. Naquele momento, alguém que justifica a sua ida por este lado, para se vingar do que fizeram contra as mulheres, é algo absolutamente pioneiro. Era um país, obviamente, patriarcal, de tradição patriarcal, em que uma mulher querer ir à guerra para lutar, e armas na mão, era surpreendente. O governo adorou a ideia porque era um grande incentivo ao voluntariado. Dizia para os homens, olha, as mulheres estão querendo lutar, e vocês? Não vão se apresentar? Foi um enorme incentivo. Mas foi tão surpreendente também que ela foi exaltada, realmente considerada uma jornada arquitacional, e desceu desde o norte, desde São Luís, até o Rio de Janeiro, parando nas principais capitais provinciais, sendo exaltada nos palcos, nas ruas, como realmente uma heroína brasileira, até mesmo no Rio de Janeiro, quando ela chegou ao Rio de Janeiro. E isso aí foi um percurso, eu não sei nem como. Ela era uma moça muito modesta do interior. Para ela deve ter sido algo, inclusive, bastante constrangedor. Quer dizer, todo esse tipo de homenagem, que ela não estava nem acostumada a lidar com pessoas ricas e poderosas. No entanto, foi realmente um momento extraordinário e único no caso da guerra. Como a iniciativa de Jovita foi justificada, num sentido, digamos, que hoje chamaríamos de feminista, de empoderamento das mulheres, que é a palavra da moda, mas a trajetória dela foi gloriosa nos primeiros momentos, mas depois, ao ser negada a permissão para ir lutar, não por, nesse caso, o Ministério da Guerra não era por preconceito, porque realmente não havia previsão nas leis para que as mulheres lutassem. Então, ela realmente caiu numa situação de desespero e não conseguiu voltar para casa e se prostituiu no Rio de Janeiro. E, com isso, ela teve um final, digamos, um final triste no Rio de Janeiro e houve um esquecimento em relação à memória dela. Mas, posteriormente, já no final do século XX, ela começou a ser recuperada, a imagem dela começou a ser recuperada, principalmente já no nosso século atual, ela começou a ser recuperada exatamente pelo movimento feminista, pela ideia de uma pioneira na defesa dos direitos das mulheres. O pioneirismo disso levou a que ela acabasse sendo indicada como heroína do Brasil num livro que existe no Mausoléu em Brasília sobre a liberdade de tanqueira do Neves. Isso é tão espantoso que, na realidade, só este ano agora é que o Exército admitiu mulheres na Academia Militar de Agulhas Negras como candidatas a combatentes, mais de 150 anos ou mais depois que Jovita reivindicou esta posição. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.